Capoeira é nome que índio dá, é mato ralo e é lá que o saci-pererê vai ser rei da capoeira. No passado, há mais de 400 anos atrás, homens negros, agachados, se exercitavam no ataque, na defesa, lentos e ocultos, recém-chegados da África. Verdadeiros sobreviventes, eles atravessavam os mares em navios negriros. Tinha muita gente no porão, nas galés estrangeiras. Faltava ar. Faltava o que mais? Comida. Imagina agora que sofrimento. Todo mundo preso, balançando, balança. Todo mundo preso, balançando. Separados dos irmãos que lhe tiravam o nome, a língua e a igreja batizava todo mundo, não batizava? Em África, vários reis lutavam, ou se entregavam ao colonizador, português, holandês e outros que chegavam dividindo o mundo, tomando seus tesouros e principalmente seu povo. Milhares de gente, escravos, para trabalhar em terras novas. Ásia, as Américas, o Brasil. Diáspora. O negro é espalhado pelo mundo. Aqui no Brasil, os que sobreviviam eram vendidos como peças. Dentes bons, saúde boa, valem mais. Dez mil contos de réis. Muitos iam trabalhar na lavoura, cortar cana e viviam por apenas trinta anos. O capataz batia muito, não tinha um salário nem descanso. A ração era só o necessário. Deram para fugir, para se juntar mundo afora. Lá no norte, longe das praias, onde começam as cidades brasileiras. Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Luís do Maranhão. Subiam os morros então, se moçavam nos pântanos, se afundam nas matas a fazer quilombos. Acampamento de guerra, agrupamentos, de preto, de índio, de branco, de ex-escravos. Com a capoeira, usavam o corpo, para avadiar e conquistar a liberdade. Eram diferentes os costumes e as religiões, mas tinham a língua geral tupi-guarani. Começaram a trocar conhecimentos entre si. Os índios ensinaram as estradas, os remédios, as plantas e o artesanato. Os negros, muito tambor, danças e engenharia de guerra, com paliçadas e fossos. Os brancos, com sua visão política, suas alianças e sua língua. Palmares é a primeira república negra do Brasil. Os quilombolas foram mulheres e homens de todas as partes. Conjuntos de cinco, de dez e cem mil homens faziam quilombos. Em Palmares, na Serra da Barriga, seu rei Ganga Zumba, em uma horta, quase entrega este reino, negociando a paz com os portugueses. Eles o traem. Zumbi retoma a resistência. Assume a direção. Enfrentando os portugueses bravamente, aliado à sabedoria dos povos malês. É derrotado e morto, por volta de 1695. Mas a luta continua. 1700 no Recife, a capoeira está por lá. Se olhar para dentro e para fora, estava na senzala, escura e fria, estava em outros quilombos resistentes e ativos. E agora nos portos, portos de Recife. Os homens se exercitam enquanto esperam a carga dos navios. Ainda não são livres, são escravos de ganho. Trabalham na cidade carregando merda, serviço pesado e humilde. Entregam o soldo para o seu dono. Os corpos são fortes e se exibem na capoeira. Nas festas de Largo, cantam, sambam e jogam capoeira, frevo, maracatu, carimbó, reisado e dançam lundu e outros ritmos louvando santos orixás. As negras vendem quitanda. Vão dominando as rendas de banda nos ojás, mercado. Criando alegria na cultura do Brasil. Em Salvador, o mesmo acontece. Santo Amaro, São Félix e Cachoeira. Os instrumentos vão chegando. Perimbau, viola, atabaque, reco-reco, pandeiro e agogô. E dá-se a capoeira. Lá na África, os homens, quando queriam casar, jogavam um nigolo, imitando os bichos a lutar. Coices, marradas, rasteiras, rabo-jarraia. A capoeira é motivo de respeito, que aprendi com a ginga da rainha Nzinga Nibande. A população admirava. Em cada canto, tinha sempre o mais velho, a passar, a ensinar. Ou então, se aprendia na roda, no meio dos bambas, a vadiar. Bisouro Mangangá. Assim, aprendeu capoeira a jogar. Nego valente, não suportava injustiça. Em 1889, o negro já estava livre da escravidão. Mas o branco não queria respeitar. Aí Bisouro exigia, tem que pagar fulano, beltrano e ciclano. O resto ele dividia. Morreu traído, mas foi grande capoeira. Viveu de espírito solidário e bom de rasteira. No Rio de Janeiro, o que a sucedeu era a capital do Brasil. Lá, a negraiada se dividiu em vários grupos, cada um com seu código. Todos de diferentes cores e rumos. Eram as maldas. Brigavam entre si, com as navalhas no pé e lenços de cedo no pescoço. Por territórios, por autodefesa, por outras coisas. Ora com a monarquia, ora com os republicanos. Nesse momento, a capoeira é crime. Chegou a constar no código penal. Então, criaram a malandragem esses manos. De 1890 a 1930, é o fim da monarquia. O começo da República Velha. Governo do rei versus governo do público. Não se tem história escrita da capoeira. Mas se vê na ficha crime da polícia. O delito é que agitava a milícia. Negros trabalhadores, trapicheiros, carroceiros, pedreiros. Presos por jogos da prática da vadiagem. Entenda isso como o malandro da capoeiragem. Em 1940, a história começa a mudar. A capoeira se organizar. O governo populista do presidente Getúlio Vargas reconhece as culturas populares como guardiã dos valores nacionais. E tem nesse momento dois grandes personagens. Mestre Bimba. Um negro grandão que pega a capoeira e junta com outras lutas. Batuque, judô, sabatê. Mestre baixinha. Era velho, baixinho, leão de chácara. Começa a trazer filosofia para o corpo da capoeira. Fundo seca. Centro esportivo de capoeira angola. Garante que capoeira é africana. Africano quem botou. Esteve em Dakar, Senegal. Num grande festival onde mostrou essa luta tão brasileira. E ele diz. É mandinga de escravo e ânsia de liberdade. Quer mantê-la como sempre foi. De preferência rasteira. Como na antiguidade. Nas favelas, hoje em dia, século XX, XXI, temos. Temos área de risco, periferias, guetos, quilombos urbanos espalhados. É Minas, São Paulo, Paraná, Goiás, por todo o Brasil, por todo o mundo. Onde agora encontramos a capoeira. Sempre tem tambor, batuque, lutas e danças faceiras. Ela está dentro das escolas. Tem novo desafio a capoeira. Manter o corpo sadio e a mente alerta. Dos tios, dos professores, da estudantada esperta. A política do mundo, opressiva e escravista. Através da discriminação, competição e dominação. Baseada na ambição, traz a pobreza e a humilhação. Forma capitalista de escravidão, com certeza. Mas a cultura ancestral liberta a nação. Faz assim, liberta. Ai, que delícia. Mestre Pachim ensina. Capoeira não é apenas movimento de ataques e defesas para momentos inesperados. Mas sim um conjunto de exercícios psicofísicos que trazem equilíbrio. Fazendo do capoeirista um perfeito desportista. Um homem que sabe dominar-se antes de querer dominar-se. Peraí, peraí, peraí. Você falou uma pérola aí. Só um minuto, peraí. O que que é isso? Você falou que o capoeirista é o quê? Aquele que sabe o quê, gente? Dominar-se primeiro. Se dominar primeiro antes de dominar os outros? Capoeira é pra homem e menino, velho e mulher. Só não aprende quem não quer. Paz no mundo, camarada. A capoeira angola e a volta que o mundo dá. Fique atento. A capoeira te chama. Cada um no seu momento. Um pode ser no jeito de corpo, o outro no som dos instrumentos. A capoeira se aprende atrás do pulo do gato. A se ter calma com a lida. Salve os mestres João Pequeno, João Grande, Curió, Boca Rica, Pelé, Dunga e tantos outros. Do caminho capoeira. A se ter calma com a lida. 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 A se ter calma com a lida.